Desvídeo, esbrói to buy, d2a dot com... Na último episódio de Pokémon Room, nosso herói explorou toda a paneola tal, roubando o pobre magma, levando a quickball que pertencia ao seu pai, escuta esse depoimento! Memor! Memor, 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 Memor... É, dessa vez não fez muito sentido, né? Em seguida, nosso herói encontrou uma das capitãs de Akalaiman, maluco, por sinal, é amiga da minha mulher! Beijo, amor! Malu então presenteou nosso herói com Stoutland, para ele encontrar lentes escondidos na rua, tipo eu, quando procuro minha janta! Logo depois, nosso herói seguiu pela rota que levou ao seu próximo trio, e no caminho conheceu Gladius, um contratado do Teen School e seu parceiro, no... Não que o parceiro seja nu, né? É nu, é nu, é nu, ele aceita entender, né? Por chorar igual um bebê, ser forte pra valer, nosso herói enfrentou e derrotou o Gladius, dando baita coro no cidadão! Agora com o caminho aberto para seu novo trio, nosso herói poderá seguir isso, junto com o Pokémon! Tchau! 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 Fala galera, pois venho te trazendo pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Pokémon Moon. Estamos exatamente aqui onde terminamos o último episódio entre o Rancho de Paniola Town e o nosso próximo trio, que de acordo com os comentários de vossas senhorias, é sim naquela bandeirinha ali embaixo do Rotom, que nós iremos fazer o nosso trio de água contra o Eastwatch, mano, vai ser muito maneiro esse trio, tenho certeza, é a primeira vez que eu tô fazendo ele, como eu já falei pra vocês outras vezes, a gente tá jogando pela primeira vez aqui, tudo bonito e tudo cheiroso, e eu vou dar aquela acelerada provavelmente nesse começo, só pra que a gente não tenha necessidade de batalhar com toneladas e toneladas, se bem que é logo ali na frente, né? Eu acho que nem vou precisar, tem só esse triozinho aqui. As berries eu acho que eu não vou nem pegar porque eu já perdi a esperança, né? Já perdi aquela esperança, vou tentar, vou tentar de novo, entendeu? Pra não dar ruim. O que é o povo bonito e o povo cheiroso, ao invés de acelerar, eu já dividi os dinos a mesmo direto, o poder da edição, e cortaram essa linda batalha com o tiozinho, que tinha um spinaraque, um paras, foi uma maravilha, oh meu Deus, mas finalmente deu as caras, né? Finalmente, depois de setenta e doze pinker berries, o cidadão resolveu aparecer, bem-vindo, seu crown robber, prazer, tá? Eu já consegui um de vocês por um under trade, tá? Porque o senhor não viaja, chora, na verdade, né, chora? Se bem que agora já não faz muita diferença, eu tenho ou não, né, porque convenhamos, né? Vou dar um Eden Power aqui, vou ver se eu vou matar, se eu não matar, eu pego, se eu matar é porque ele não era o crown robber escolhido. Oh, gente, gostei, aí falando nisso eu coloquei o Eden Power no Pikachu, né? Não vai perceber, né, não precisa nem ter falado isso. E ainda bem que tem um centro pokémon logo aqui na frente, porque sério, velho, tem que voltar tudo isso de novo, só procurar os pokémons, vai ser um saco, velho. Xeroíro. Vamos lá, então. Linda, Grit Ball! Vem pra nós. Come to Brazil, Crabrawler. Crabrawler, você vem, eu já tenho você. Vem, isso! Pegamos a senhorita Crabrawler. Se eu não me engano, a outra que a gente tinha ganhado pro Under Trade também era a fêmea, né? Tem o Quasir Pisa nisso. Conseguimos upar o Guest até o 23, mas o ainda não dá, não dá só. Vai ser importante, porque agora a gente vai utilizar muito ele. Da voltinha, não quero. Nós vamos utilizar muito ele contra o Mr. West, ele vai ser o nosso ataque principal, né? E, aliás, pra quem assistiu o vídeo passado até o finalzinho, viu que... Eu vou colocar um nome aqui, vamos lá. Já que eu falei no passado que o nome poderia ser Aoki, eu vou colocar. O Aoki do Adminoipo, eu sei que ele é homem, mas Aoki, de todos os membros de Adminoipo, é o único que tem o nome unissex, né? Aoki também é nome de mulher no Japão. Mas, whatever. Então, cabe nos dois gêneros do Crabrawler. Mas, whatever. Vamos lá, então. Vamos recolher as berries e seguir pro seu pokémon. Então, quem assistiu até o final, viu que eu peguei um pokémon que possivelmente seria o nosso pokémon de planta. Eu vi muita gente dizendo sim pra ele e dizendo sim também pro Fausto, né? Praticamente 90% das pessoas pediram pro Snorks continuar. Mas, ainda vou deixar ele aberto, tá? Se vocês quiserem ir mais pra frente, se virem um pokémon interessante pra colocar no lugar, a gente pode colocar sem nenhum problema. Ok, linda Chereberry. Pegamos todos agora. Mas, essa pilha tinha um monte, né, cara? Vamos sair do pokémon rapidão antes de eu passar ali pra Brooklyn Hill, né? Que, de acordo com vocês, é ali que fica Brooklyn Hill, onde nós vamos ter o nosso próximo trio. Hahaha, se não fucking mentir. Então, eu não sei se eu vou retirar esse ovo daqui e chocar ele depois. Mesmo, eu não vou tirar agora porque, por enquanto, tá me ajudando. Eu não vou pretendo utilizar ela na parte, tanto é por isso que ela não tá no layout, né? Mas, eu não sei, cara. Eu realmente não sei o que a gente vai fazer aqui. Porque eu peguei aqui a Fomantis que vira Alurantes, né? Que é um pokémon que eu tinha gostado muito. Eu coloquei o nome de Kagome porque a Alurantes, no final, ela fica com uma espécie de kimono, né? O kimono bem parecido com o que a Kagome usa no Inuyasha. E a Kikyo também, né? No final, do Inuyasha, a Kagome usa. E no começo, do Inuyasha, a Kikyo que usa, né? Que é a mesma roupa, no caso, né? Quem assistiu, tá ligado? Mas, whatever. Então, parece um kimonozinho, né? A pele dela, no final. E eu gosto bastante do pokémon. A primeira vez que ele foi apresentado, eu falei, nossa, mano, que pokémon maneiro. Deu vontade de treinar. Então, eu não sei se eu vou realmente treinar. Eu vou colocar aqui. Vai de vocês, tá? Ela ainda não vai entrar no layout. Porque isso aí tá em aberto. Mas, deem uma olhada nela e deem uma olhada na evolução. Eu praticamente gostei. Eu não sei se é um pokémon bom. Eu nunca treinei, evidentemente. Mas, sei lá. Vai que é um pokémon interessante. Vai que é algo que a gente goste, né? Deixa eu só comprar alguma coisa do tiozinho aqui. Pra que eu consiga um novo item e mais pokébins, né? Vamos lá. Um Pineaptooth. Vamos comprar um suquinho maravilhoso. Vamos lá, tio. Me traz um suco. Que ele serve em xícara, tá ligado? Quem serve suco em xícara? É muito errado isso, velho. Tem que ter um copo, tio. Um copo, tio. Só que tudo que ele serve é xícara, tá ligado, né? Tio, eu queria uma porção de batata feita. Eu queria uma porção de batata feita, uma xícara. O negócio é inacreditável, né? Conseguimos, então, mais um item do tiozinho. E eu quero agora meus pokébins. Por favor, que tá acabando. Uou, pokébins. Se não me engano, é depois desse trio que a gente libera a opção de coletar os pokébins na nossa... Digi Island. Piscadinha. Se é que vocês me entendem. Que é igualzinha. A mesma coisa, né? Mas, galera, vamos embora, então. Vamos seguir pro nosso trio. Vamos ver se a gente consegue vencer esse trio maravilhoso. Vocês falaram que eu ia ter uma surpresa. Opa! Essa é a surpresa? Eu acho que não, né? Mas vocês falaram que a gente ia ter uma surpresa. Olá, me chamo Lana. Eu sirvo como a capitã do Brokelet Hill. Você parece um treinador fisicamente preparado. Posso lhe pedir pra me dar uma ajudinha ou alguma coisinha? Sim, claro. Vamos lá. Então me siga por aqui, por favor. Ok. Agora vamos, mulher. Me explica o que eu tenho que fazer. Ah, tá parei. Ó, porque eu ainda moro aí. Mandei ela, cala a boca. Não faz o menor sentido da minha frase agora. Uh, pokébolinha. O tiozinho aleatório tá pescando aqui. Possivelmente vai dar pra enfrentar ele. Caramba, mas o cara tem hostilidade na nuca, né? Beleza. Como assim, velho? O tiozinho quer batalhar comigo pela nuca, tá vendo? Vamos lá, tiozinho. Vamos lá. Eu preciso de experiência antes de enfrentar ele de qualquer forma, né? Ai, ai. Como eu vou esse poder? Ok. No problem. Vamos lá, então. Vamos seguir. Opa, peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu acho que eu tenho repelente aqui. Para não dar ruim, né? Para não dar ruim. Cadê meus repelentes? Aqui tem o super repel, mas eu tenho repelente normal. Eu tenho dois. Vamos lá, então. O super repel, alguém de presente? Então, presente a gente não usa, né? Ó, até parece. Precisando já é pra vala já, fi. Ok. Ó, encontrei ela de novo. Ó, por que a tela foi pra cima? Nossa, mas eu já tinha visto ela. Que estranho. Viu? Você vê aquilo ali? O que é isso? Um rei demônio? Observe aquela vigorosa tormenta. Eu acho que não seria surpresa encontrar um Pokémon causando tudo isso. Ó, parece que ela sabe, né? Então, bravo desafiador. Eu gostaria de te pedir para investigar aquela tormenta ali. E encontrar o que exatamente está causando. Eu não vou pedir pra você nadar até lá, é claro. Tenho um bom presente pra você. Uhul, é o surf. Essa era a surpresa que vocês tinham me falado. É o surf. Coisa linda. Cadê Lapras? Cadê Lapras? Tá lá. Vamos ver o que que é. Na volta depois eu pego as Pokébolas e tal. Eu vi que tinha uma Pokébola ali sobrando e na volta eu pego. Vamos seguir diretamente. Isso aqui ainda não é o trial, né? Vamos ver. Eram wishwashes ali embaixo, né? Correu vários pro outro lado. Correram isso, exatamente, né? São peixes que saíram correndo. A analogia é fenomenal. É o wishwash mesmo. Eu tenho o nome certinho se for macho ou fêmea. Esse aqui talvez seja o wishwash da série. Será? Será? E aí é o macho. E aí é o macho. E aí o wishwash macho, seu lindo. Vamos lá então. Vem pra nós. Vem pra nós. Eu vou dar um thunder shock aqui. Espero que você não morra. Entendeu? Espero que você seja... Seja é ótimo, né? Seja. Espero que você... Morreu. Morreu. Eu o matei. Não. Não. Morreu. Ele não foi. Eu achei que ele é cheia, mas ele não foi. Ai, que merda. Minha nossa. Desculpa. Eu não fui. Eu não fui. Eu morreu sem querer. Então era o wishwash sacudindo na água. Mesmo um pequeno wishwash pode fazer grandes ondas. Splash, splash. Eu falei como se fosse ela dizendo, né? Splash, splash. Nossa, o que é aquilo? Eu posso ouvir uma agitação bem ali. O barulho parece bem maior que da última vez. É um pokémon? É uma pessoa? Suponho que seja melhor checar. Ok, vamos lá então. Vamos seguir adiante. Vamos ver se a gente encontra os cidadãos. Aqui. Eu ia perguntar como é que corria. Como se alguém aqui pudesse me responder agora. Não sei, eu falo sozinho. Oh, apareceu um R ali no Rotom, ó. Vamos ver. Dá pra tirar foto? Opa! Vamos lá. Vamos tirar foto então daqueles Rotons que estavam ali. Rotons, ó. Daqueles Rotons. WTF? Ah, não foi o Wishwash que apareceu. Era um Poliwag. Poliwagzinho. Vira pra cá, seu lindo. Ô, seu gostoso. Tem mais algum do pokémon? Acho que não, né? Não. Wishwash, será que não tem nada que eu possa fazer pra chamar a atenção dele? Seria interessante, porque eu botei só a foto igual, tá? Nossa, ele não muda de posição. Ele vai ficar assim pra sempre. Vai ter meio que de lado, assim. Nada. Vai ficar só assim. Tá o rabo na frente, assim. Pronto. Beleza. É, o que deu pra conseguir? Ele não se mexe. Caramba, que horrível. Deixa eu ver. Todas as fotos são só ele mexendo o rabo. Ó, esse aqui ele dá até uma andadinha. Ele deu uma virada pro lado. Talvez ele fosse começar a andar. Tá, vamos botar essa aqui, então. Pelo menos ele tá um pouquinho de lado. Não. Uma caçarola, viu? Ó, vamos lá. Vamos ver se a foto vai estourar de comentários. Ó, um monte de foto bonita. Meu, só quatro, seis e sete. Que horror, tá? Tá, né? Mas também a culpa não é minha, velho. Não é minha. Só deu isso, tá? Fazer o quê? Não, quero tirar outra foto agora. Encontro no Pokémon mais legal pra ter foto, velho. Se for ele de novo, eu dou o Rage Kid aqui. Aí eu quito, mano. Ah, de novo, mano? Que bicho chato, velho. Pelo menos faz outra coisa, meu filho. Isso, corre, corre. Vai lá, dá uma olhada pra cá. Dá uma olhada pra cá. Fica de frente, fica de frente. Ai, corre, peguei. De frente, de frente, de frente, de frente. Aí, peguei uma bonitinha agora. Vamos lá, fica de frente, de frente. Só tem mais três. Vamos, Poliwag. Poliwag, meu filho! Não! Eu achei que ele ia ficar de frente bem na hora, tá ligado? Ele só caminha de lado. Pelo menos sai correndo. Isso, faz alguma coisa, meu filho. Vira pra cá agora, agora. Vai ficar de frente. Isso! Acho que eu tirei uma de frente dele. Acho que não foi exatamente realmente na frente, né? Porque eu arrastei demais a câmera. Vamos ver. Correndo aqui, pá, beleza. Deixa eu pegar essa aqui, ó. Que ele tá pulando. Mas eu acho que o jogo não consegue diferenciar exatamente isso, né? E sim o tamanho do Pokémon pelo tamanho de imagem que ficou. O quanto que eu centralizei. Eu acho que essa aqui vai dar menos que a outra ainda. Talvez seja essa a apuração aí. Deu 155, imaginei. É o ângulo da câmera que justifica o quanto você tira, né? Quão perto o Pokémon tá e o ângulo da câmera. É meio sem graça isso, na verdade, né? O design que o Pokémon tá fazendo ainda não muda muita coisa. Se ele tá pulando, se ele tá sorrindo, se ele tá gritando, se ele tá perto. Se ele tá perto sim, né? Mas de restante é meio vazio, né? A ideia do bagulho mais ou whatever. E aí, minha fia firmeza? Eu acho que é fia, né? Eu acho. Acho que é, com certeza é, né? Olha, bem ali. Ah, desculpe. Qual o seu nome mesmo? Ah, claro. Eitir é um nome adorável. Agora olhe bem ali. Vê aquilo. Qualquer coisa que esteja causando tanta agitação deve ser bem grande. Um jovem nadador, talvez? Ou um incrível Pokémon, talvez? Não sei. Vamos lá. Ou o Isshwash, talvez? Totem, talvez? Vamos lá. Vamos lá, o Isshwash. Totem. Olha, não é. Correram de novo. Agora ficou meio pequenininho. Outro Isshwash. Beleza, eu tenho ainda a chance de capturar. Tá, beleza. Beleza, eu ainda tenho a chance de capturar. Vamos lá, vamos lá. Eitir. Caramba, o Thrill ainda não começou, né? Tipo, não tem Thrill nenhum até agora. Que esquisito, meu irmão. Vamos lá, então. Ai, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Essa é fêmea. Mano, eu não quero matar, velho. Então eu vou dar aqui, ó, uma fente só, que vai tirar bem pouquinho. Normalmente não tira muito mesmo. Tomou, beleza. Aí depois, eu vou aproveitar. Não, não precisa me ajudar. Não. Não. Aí, aí, não. Ih, chamou. Quem que veio? Esse é macho, quer ver o marido. Chamou o marido. Não, a fêmea, né? Tá, não sei, mano. Eu vou... Não era pra ter chamado ninguém, entendeu, senhora? As duas são nível 18, então não mudou muita coisa, né? Qual era a possibilidade. Vamos lá, Thunder Wave. Pelo menos isso aqui tem amigas, né? Diferente do Muddesdale. O Muddesdale foi meio triste, né, coitadinho? Quem assistiu o vídeo de onda, sabe o que eu tô falando. Tem o narrador boninou, coitado. Certo. Ok, não tem problema. Pode usar a corinha. Não tem problema, amiguinho. Não tem problema, porque agora eu só preciso matar o seu companheiro, diminuir mais um pouquinho do seu ataque, do seu ataque não, do seu HP, e GG, meu amigo. Aí, capturadinha, entendeu? Vamos ver quanto é que eu vou tirar. Ah, eu não acho que eu não vou tirar quase nada. Acho que é melhor do Atender Shock, porque eu acho que mesmo se utilizar o Zimuv não vai tirar tanto, né? Seria normal, né? Então, olha, tá bom, tá bom. Vai pro saco, meu amigo. Eu não posso utilizar a Pokébola agora, né? Eu tenho que pelo menos matar um. Nossa, mas aquele ali pediu pra ser capturado, né? Pediu pra ser capturado, meu negócio tá louco, meu amigo. Isso é loiro. Eu acho que eu vou ficar com o da direita. Não, não vou ficar com o da direita, não. Depois eu paraliso aquela, vai. Eu vou matar o da direita, vai. Não, eu vou matar. Então, vamos tirar o outro, porque aí eu acabo não matando ela nesse hit. E aí se prolonga demais a batalha. Caramba, o personagem tá de colete, né? Agora que eu vi, ficou bonitinho, né? Ficou engraçadinho. Uh, toma, Thundershock! Machuinho, não dá, não dá só! Jaquei! Tomou! Morre aí, meu filho. Ele faz tipo um biquinho ali, quando morre, né? Tá maldozinho. Morre não, né? Fica fora de combate, se bota umas aspas. Ficou fora de combate. Piscadinha, né? É típico da Game Freak, né? Ficou fora de combate, piscadinha. Mas é chato, hein, filha? Eu tenho que te matar, filha. Porque senão você não vai ficar chamando amigo pra sempre, velho. Assim que só podia chamar uma vez, mano. Eu morro de uma vez. Eu morro de uma vez. Acabou. Entendeu? Encheu meu saco. Zaquei, Gash! Zaquei! Mazui, menos A! Toma! Aí, mano. Esse é o poder do Volca, mano. Uh, entendedores entenderão. Toma o poder do Volca na cara. Falso sumiu pro nível 20. Possivelmente não vai evoluir, né? Tem que deixar ele no topo da equipe, pra falar a verdade. Meus Rebels subiu 21. Pode ser útil agora na nossa última batalha. Depois disso, eu acho que eu vou tirar ela e colocar o ovo de novo, né? Vê aí. Falou que eu morro essa frase, mas beleza. Aí vocês entenderam, né? Eu acho que eu não preciso explicar muito, não. Eu vou dar um Thunder Wave aqui. Só pra deixar... Palarizado é ótimo. Deixar palarizado. Agora só vai ter isso nos comentários, né? Não aceitir. Pra que deixar o Pokémon palarizado? Vai ter só isso agora, né? Se bem que já percebemos que o Gash dá umas ligadas pro Jota de vez em quando, né? Ele tá sacanagem com a minha cara. Beleza, beleza. O Zonde Queiro do Maravilhoso. Piscadinha. Piscadinha vai virar maca mesmo, né? Vamos lá, dá um Feint aqui. Não vai tirar muito, velho. Talvez essa aqui tire um pouquinho mais da metade. Não, tirou exatamente igual a outra. Tem problema, tem problema. Xiii, mano. Tô prontaço pra esse Totem, velho. Prontaço, velho. Mal mexe no HP do Gash, velho. Mal mexe, velho. Vamos utilizar aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho alguma Pokébola especialidade com Pokémon de água. Aqui, meu amigo. É Netball, bitch. Vem pra nós, Wishwash. Vem pra nós. Vamos. 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 Isso. Conseguimos capturar o Wishwash. Não acredito. Uh. Vamos lá. Claro. É Care, com certeza. Você acha que vou deixar meus Pokémons sofrendo? Jamais. Jamais. Cagou a minha Sub-Penipa no Geokin. Se eu não me engano, ela também é por amizade, né? Mas whatever. Vamos lá, então. Essa, então, é a nossa Wishwash fêmea. Seria legal se ao invés de azulzinho nos detalhes, ela fosse rosinha, né? Seria legal, tipo, uma diferenciação do macho e da fêmea, né? Mas, sei lá, talvez rosa seja a versão Shine. Não sei. Ainda não verifiquei como é que é a versão Shine. Mas seria um Pokémon interessante ter Shine, já que ele tem outra forma, né? E o nome, obviamente, vai ser Dory. Meu nome é Dory, minha história não é mole e vindo. Recebi, não gosto de bife. Quem acompanhou o DVD na época que saiu o primeiro Procurando Nemo sabe dessa frase. Aliás, é uma história meio triste, né? Que eu acho que Procurando Nemo foi um dos primeiros filmes que eu assisti em DVD. Se não for o primeiro. Eu nunca tinha tido um DVD na minha vida. Eu só tinha a VHS antes do filme do Nemo, né? Antes do Procurando Nemo, o primeiro filme. E aí eu coloquei o DVD ali alugado no bagulho. E aí começou lá umas bolhas aparecendo na tela. E eu pensei, é, bom, o filme começou, né? Tá começando aí o filme, tá toda alegria, toda satisfação. E aí começou a Dory falando, mano, não é Dory, minha história não é mole e vindo. Recebi, não gosto de bife. E ficou nisso. Assim, num looping gigante. Eu olhando com a cara de culpa a televisão falando, cacete, mano. Mas sei o que é o filme, mano? Que merda, que coisa esquisita. Aí que eu fui descobrir que em DVD você tem que apertar o controle e dar play no filme. Dá pra escolher cena, mudar a voz. Aí que eu fui descobrir. Porque até antes disso eu tava ali 37 minutos com a cara de bunda na frente da televisão. Escutando a Dory cantar a mesma música, mano. Me adoro e minha história não é mole e vindo. Recebi, não gosto de bife. E por isso que eu decorei essa merda, né? Ah, histórias verídicas do ente, né? Essas redes já tem história pra contar, né? Essa aí eu tendo atendido o técnico da internet com a voz do Kent. Oh, louco, cara. Oh, louco. Ai, olha a tristeza, né? Essa é a loira. Começou a chover. Minha nossa. Então era outro Icho Ash sacudindo na água. Hum, que lamentável. Não era um jovem nadador, afinal. Que isso? A mina é louca. Splash, splash, splash. Oh, minha nossa. E agora, o que é aquilo? Mais uma agitação furiosa. É um som maior do que o do My Lord. Poderia ser apenas outro Pokémon, mas... Talvez, apenas talvez, possa ser um nadador jovem se afogando. Mano, qual o teu problema, véi? What the fuck, véi? Na água e precisando de ajuda. Ela quer, mano? Como assim, véi? Vamos investigar, gente. Tá bom, tá bom. Mas não tem certeza que pessoas morram, né? A minha é doida, tá? Tá louco, véi? É claro, por favor. Que isso, mano? A minha tá doida. Tá alterada. Que cidadã maluca, véi. Eu não botei a Dory aqui, né? Acho que não, né? Eu joguei a Dory lá no PC. Depois eu pego ela, então. Se for que eu não saberia pra quem trocar, eu quero deixar o Medravel aqui, porque, né? Pode ser que ele me salve de um bom perrengue. Mas, whatever. E aí, minha filha? Brokelet Hill. Onde dizem estar o lendário Pokémon dito ser a encarnação do próprio oceano, o grandioso Kyogre. É mentira, na verdade, né? Porque Kyogre é de Owen, mas... Isso é incrível. Foi apenas uma piada, Eiti. Você não acreditou, acreditou? Não, né? Quem tá com peraçada sabe disso. Tem a prova, tá? Vocês não têm provas. Mas nós estamos pertinho do oceano. E esse som está vindo diretamente de lá. E talvez eu saiba o que está causando. E agora, com a chuva, o poder dos Pokémon tipo água é aumentado. Evidentemente, né? Tá, 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 tá. Minha filha, vamos lá. Eu já percebi que tá chovendo. Eu quero o Trio. Até agora nunca começou o Trio dela, véi. Ou esse aqui já é o Trio dela e no final eu já vou ganhar o bagulho sem nem saber, né? Eu vou salvar aqui pra não dar ruim, né? Será como é que é? É, ó o pedestal. Segura desse pedestal significa que o Trio vai começar. Caramba, 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 caramba. Vamos lá, vamos lá. Eiti. Você veio até aqui comigo. Uou, Trio start. Está certo. Você não notou? Você passou pelo portão do capitão. Eu notei, eu até falei isso agora no vídeo. O que eu quero dizer é que você está no Trio. Para concluir o meu desafio, você precisa derrotar o grande Pokémon Totem chamado de Lorde dos Oceanos. Ou dos mares, né? Whatever. Aquele borbulho de água, né? Aquele spray de água que você pode ver. Provavelmente ali está o Pokémon Totem. Vamos lá. É o Wish Rush mesmo. Tá bom, tá bom, minha filha. Tá bom. Já sei que eu tenho que ir com o Lapras. Já sei que eu tenho que enfrentar ele. É agora, mano. Deixa eu ver se está todo mundo bem, entendeu? Eu acho que eu vou ter que aumentar um pouquinho o HP do Gash porque está um pouquinho baixo. Vamos lá aqui. Uma poçãozinha de leve que agora não precisa me preocupar com a amizade, né? Está tudo sob controle, tudo alegre, tudo feliz. É agora, mano. É agora. Tomara que eu consiga vencer, mano. Para não dar ruim, entendeu? Para não dar ruim. Vamos lá, Lapras, mano. Olha que maneiro que é montado Lapras. Ai, eu amo o Pokeride, cara. Meu Deus, são as melhores coisas que a Game Freak já fez, velho. É muito maneiro. Lá para sentir um tremor. E é agora. Nossa! Está saindo da água o bicho, velho. Nossa, mas nem esse Pokémon é irado, velho. Esse Pokémon é fantástico. Nossa Senhora, morri. Morri, faleceu. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim, galera. Eita nóis. Olha o bicho. Ai, meu Deus. Olha esse Pokémon, velho. Simplesmente o maior dos oceanos, velho. Eu acho que ele só perde para o Kyogre mesmo, né? Ele com certeza é maior que o Mylord. Isso é muito maneiro, cara. Muito maneiro, velho. Nossa, olha o tamanho desse bicho, velho. Porque são, na verdade, vários bichos, velho. Ai, eu quero isso no meu time, meu Deus. Vamos lá. Vamos dar um Thunder Shock de leve, então. Só para ver que a gente consegue tirar. Já sou mais rápido que ele, isso que eu vou perceber. O Hidden Power deve tirar bem menos, então eu vou focar no Thunder Shock. E talvez eu utilize o nosso Z-Move. Mas como eu falei, ele não vai mudar muito. Vai mudar agora para Water Type. Não tem problema. Vai chamar o Wishwash, provavelmente. Ou não, né? Talvez venha algum Pokémon diferente. Não, é o Wishwash. Provavelmente o Wishwash vai ficar dando suporte para ele, curando, né? Eu não vou ligar para aquele Wishwash, não. Eu vou continuar só focando no grandão. No Pokémon Totem. Porque no nosso primeiro desafio... Às vezes eu não vi uma certa preocupação com aquele Ratatá. Então talvez aqui eu não tenha muita preocupação também. No máximo ele vai ficar tentando... Oh, mas já? Olha, já está no amarelinho agora que eu vi. No máximo ele vai ficar tentando, sei lá... Talvez... É, curar o Totem, né? No máximo, acredito eu. Vamos lá, vamos ver quanto é que eu aguento. Mano, esse bicho é muito irado, velho. Nossa, aguentei de boa, tá vendo? Aguentei de boaça, velho. Com o Super Potion que eu tenho aqui ainda, meu amigo. Dá para ficar aqui até amanhã, velho. Você é louco, Wishwash, meu filho. Vamos lá, vamos lá. É, helping hand, imaginei. Não tem problema, não tem problema. Mas o ainda não dá. Ok! Toma, bitch! Uma paralisadinha seria interessante, viu? Isso é legal. Lá em casa, agora é, everybody like. Aguenta, aguenta, aguenta. Mano, mano, agora começou a ficar um pouco preocupante. Vamos colocar agora aqui só um... Eu vou colocar um Super Potion aqui para não dar ruim, né? Pelo menos assim eu vou ganhar mais dois turnos. Porque aí vai quebrar a sequência de ataque que ela está dando para deixar em 16. Que ele está dando, aliás, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tem problema. Mas helping hand de novo, mas que chato, velho. Está louco. Está bom, está bom. Nossa, Wishwash! Como não te amar, cara? Como não fucking te amar, velho? Eu vou dar um Z-Power só para ver quando ele vai tirar, vai. Eu acho que não vai tirar quase nada. Eu acho que o Thunder Shock tiraria mais. Mas mesmo assim, vamos lá. Tem problema. Mais helping hand? Mas que caçarola, velho. Só faz isso, tá ligado? É agora Z-Power, bitch. Vamos, Wishwash! Mazuna no da Zó! Toma, pau, zaqueiro, gado normal! Isso é legal se desse para escutar o Pikachu falando agora. Que nem no anime, no caso, quando ele corre. Pika, 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 pika. Ai, nice, esse gritinho. É maneiro. Eu gostaria de ver aí com o Thunder falando isso aqui. Nossa, mas atropelei. Ah, tirou um pouquinho mais. Beleza, deixa eu tankar agora, que eu vou tankar com certeza. Mano, meu Deus, o Ghast está muito bom, velho. O Ghast está ótimo. Oh! Oh, ele não aguenta por muito tempo. Ah, eu achei que ele ficava assim para sempre. Nossa! Agora ficou fácil para caçamba, né? Mas está bom, né, coleguinha? Eu queria dizer que foi muito bom enfrentar o senhor. E um abraço! Ai, deveras moleza. Tá, esse foi bem mais fácil que o primeiro, cara. O primeiro parecia ser bem mais complicado. Se bem que aqui eu vim preparado, né? Eu vou deixar nos comentários qual seria o próximo. Então eu vim preparado para isso. Acredito que para alguém que jogue pela primeira vez e não saiba qual vai ser o próximo, acaba sofrendo com isso, né? Com certeza isso acontece. Muito provavelmente. Ok. Conseguimos uma boa. Vou dar um Thundershock aqui de novo nesse Wish Rush. Só para terminar o serviço. Não tem para quem dar uma mãozinha, né? É o Pinhead que acabou, rapaz. Não tem mais. O que tem é a sua morte. Piscadinha, né? Que você, na verdade, vai morrer. Vai ficar fora de combate. Ai, Game Freak. Ok. Mano, usei só o Ghast, velho. Foi liso o Ghast, cara. Até o meu livro brilhou e consegui mais poderes. Os direitores entenderão, mano. Facinho, facinho. Toma, Wish Rush, meu filho. Conseguimos vencer o nosso trio. Opa, cagou meu povo 16. Acho que ela não vai evoluir, né? Precisa de amizade. Ah, você é muito lindo, papai. Olha essa caminha de coisa mais gostosa. Meu dedo do céu. Me diz, como não amar? Como não amar? Deixa eu secar. Seca pelinho. Pelinho do nenê. Nenê vai ficar com o pelinho todo sequinho. Seca aqui embaixo também. E essa patoca? E essa patoquinha aqui embaixo? Ah, pega essas coxas gordas. Pica, pica assim, senhor. Toma a orelha. Na sua orelha. Dá a outra orelha também. Entendeu, senhor? Ah, que cosmo marcou todo. Tá, desculpa pelos momentos estéricos aí, né? Porque essa manhã... O peixe é fofo demais, meu Deus. Não tem como dizer não para essa criatura. Este homem. Ok, no problem. Conseguimos vencer o nosso segundo totem. E agora o diálogo com certeza será da gente recebendo o nosso novo Z-Move. Que seria de água. E também a nossa próxima... O nosso Z-Crystal mesmo, né? A animação de a gente conseguir o Z-Crystal. E talvez informações sobre o próximo, né? Muito bem, Eiti. Por favor, volte aqui. Ok. Conseguimos vencer numa boa. Toma, landa, minha filha. Eu... Eu devo dizer que me encontro numa dúvida aqui. Todos os Wish Rush que eu treinei foram derrotados. Isso é tão frustrante. Mas é claro que eu não posso deixar de comemorar por você ter vencido o meu Trio, Eiti. Ah, isso foi incrível. Por favor, leve isso. Uhul! É agora, bitch. Conseguimos o nosso próximo Z-Move. Olha que Crystal lindo. Trio complete! Tá lá! Conseguimos! De acordo com os comentários de vocês, o próximo é do tipo fogo, né? E a gente está de boa agora com o Wish Rush. Vou colocar a Dory e vai ser aquela maravilha. Ok? O Atrium Z, ela vai ensinar a utilizar. Ah, que bonitinha, véi! Meu Deus, eu sou muito mole pra essas coisas, véi! Muito bonitinho. Ganhamos uma vaga de pescar também, interessante. Caso eu queira pegar mais o Wish Rush, né? Fazer uma box procurando o Nemo e todo mundo é o Wish Rush. Seria interessante, né? Vai ser. Ok, no problem. Está ensinando a pescar, né? E agora me deu o Dive Balls, que seria importante. Eu estou só acelerando aqui porque o 3S começou a piscar a bateria, pô. Então eu não quero que acabe, eu tenho que começar tudo de novo, né? Você sabe que uma vez eu montei num Gaia dos Vermelhos. É... Que bonitinha, véi! O que você acha? Ok, terminamos por hoje. Quer que eu voltasse para o Poké Center na rota 5? Sim? Por favor. Ai, ai, ai! Conseguimos, véi! Nossa, é novo Pokémon, novo Totem. Cara, esse sistema de Totem é irado, né, véi? Tá, o próximo é de fogo mesmo, no Volcano, não sei o que lá, que eu pulei sem querer. Agora foi o meu dedo aqui que foi rápido. Beleza, agora a gente vai ter que utilizar o... O Atrium Zinus do U-Dos lá, ela falou. Beleza, vou ter que voltar lá. Eu estou passando rápido como eu falei para vocês, tá? Só porque está assim mesmo. Mas olha aí, bão bonito, bão cheiroso. Espero que tenham gostado de mais este episódio da nossa série de Pokémon Moon. Se possível, deixe o seu gostei embaixo, que ajuda muito, mas muito mesmo. Foi uma batalha muito emocionante. Foi muito maneiro batalhar contra o Switch West. Gostei demais. E a gente conseguiu ainda capturar um, depois dessa gloriosa batalha contra o Totem. E está aí a nossa linda Dory. Obrigado, Miss Travel. Você foi de uma grandissíssima ajuda. Mais uma olhada, mais uma olhada. Fome é isso, pô. Espero que tenham gostado de mais este episódio da nossa série de Pokémon Moon. Se possível, deixe o seu gostei embaixo, que ajuda muito, mas muito mesmo. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou. E até o meu próximo vídeo comentado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.